olá amigos youtube olha é bom como sempre eu aviso eu não sou técnico sou consumidor final da gente pode ser que esteja escrito no manual para fazer de outras de outro jeito é mais a dica que eu vou dar pode facilitar pra você é eu demorei anos para descobrir isso gente anos e porque eu sempre acabei sendo condicionado a montar as lcs da arno as grades da arma tá gente o que acontece mesmo as grades da mundia dos ventiladores pequenos eu sempre me condicionei da seguinte maneira colocar por cima colocar por cima primeiro encaixe em cima eu sei eu botei na cabeça chefe funcionava melhor da arma gente eu ainda acho que continua funcionando melhor assim tá alguns da britânia ainda são melhor assim alguns da britânia não então o que eu diria pra você fazer qual o jeito mais prático mais fácil de encaixar você vai fazer o seguinte você vai começar encaixa por cima ficou complicadíssimo para encaixar embaixo desencaixa gente tira desencaixa e daí você vai encaixar por baixo começar encaixar por baixo tá tem alguns algumas coisinhas aí que muitas pessoas não percebem que o que que a grade não é só isso daqui pegar encaixar encaixar e acabou não tem essa partezinha aqui ó que parece um garfinho anja que eu não passar meu de número menção na altura 우리� desculpa gente eu vou procurar pra gente ele não vai conseguir fazer o foco deixando arrum Nirvana tem agora assim parece um garfimta bem que ele encaixa no outro garfinho deixa eu ver se é isso mesmo tem uns que encaixam por baixo esse encaixa no outro garfinho ali, deixa eu ver se corresponde mas acho que é isso mesmo, eu nunca tinha reparado é verdade, olha só ele encaixa garfinho com garfinho é como se ele fizesse uma cruz tem outros não, que é o garfinho e o garfinho vai por baixo e acabou esse não, então se você encaixa esse garfinho de uma maneira errada, também vai atrapalhar para encaixar, gente, então vamos lá você vai começar por baixo você vai pegar esse daqui e colocar aqui só que você vai colocar sua cabeça aqui por cima assim, e olhando para ver o que você está fazendo tá, então aqui ó vou aqui aqui embaixo pode fazer o clique não tem problema aí você vai aqui do ladinho pode fazer o clique também fez o clique aí ó, aqui vai ficar meio desconjuntado meio tortinho, deixa eu mostrar depois que você fez esses dois geralmente esse vai ficar para fora aí o que você vai pegar aqui ó abrir um pouquinho aqui e encaixar ele tá vendo tem que abrir um pouco puxar um pouquinho mesmo com cuidado para não quebrar os de baixo né gente, ó aí ó, não pode ficar muito para baixo assim ó, tá vendo? que daí não vai tem que estar rentinho rentinho aqui é essa parte para deslizar fez o clique tá vendo? aí é hora de fazer os outros é aí que entra o negócio depois que você fez todos esses esses de baixo deixa eu aumentar só um pouquinho o brilho depois que você fez esses de baixo esses de cima acaba ficando mais facilitado porque você está vendo melhor o que você está fazendo você tem um controle melhor para pôr ele do jeitinho certo né ó fica muito mais facilitado tá vendo? acabou clareando demais né porque às vezes ele entra meio tortinho né às vezes aqui assim ele fica meio aqui aí você tem que forçar um pouquinho mesmo com a mão gente com cuidado para não quebrar né tudo com muito cuidado agora mas como eu disse se for um ventilador da arma geralmente você pondo por cima não vai ter problema mas você pode pode encaixar por baixo também não tem problema tá você tem que fazer do jeito que você se ajeita às vezes é uma coisa simples olha esse ventilador eu apoio muito ao grade deles gente você não tem noção eu apoio muito e era só por causa disso porque eu começo a encaixar por cima aí quando chega embaixo tá tudo torto eu não tô vendo o que tá acontecendo então é melhor as primeiros encaixes acabam sendo mais fáceis e os últimos os piores como dizem o último parafuso é sempre o pior só que você vai ter controle da situação você vai tá vendo se ele tá entrando retinho tortinho esse é o o grande segredo aí gente e pra tirar pra tirar é chatinho também viu gente não é facinho não da Arno é mais fácil pra tirar na minha opinião porque ela não tem essa coisinha que se tem isso daqui tá vendo é uma coisinha que encaixa ali com pressão e acabou da Arno da Britano acho que veio assim também o último eu já nem lembro mais aqui pra tirar gente não é fácil parece facinho viu mas não é não não é moleza não deixa eu clarear um pouquinho aí então gente o que acontece pra tirar isso daqui você vai botar a unha aqui ó e essa parte aqui vai meio que puxar um pouco aqui e apertar aqui você tenta enfiar a unha se você não tiver a unha aí eu não sei como é que vai fazer é outro dia eu cortei a unha não consegui tirar isso daqui gente eu não lembro como é que eu fiz deixa eu ver acho que eu peguei uma chavinha de fenda deixa eu ver se foi isso mesmo deixa eu pegar a chavinha de fenda mas é perigoso né só pra lembrar pra ver se eu lembro como é que foi mas acho que foi isso mesmo acho que eu peguei a chavinha de fenda aqui ó botei aqui tá vendo mas não pode fazer assim não que quebra você só bota aqui e aqui você aperta opa é gente ó nem precisou foi isso então agora que eu lembrei dá pra fazer isso também ó a chave aqui e tirar é bem mais prático tá vendo mas tem que ter cuidado cuidado gente porque quando você abaixa aqui você abaixa e fica e fica e as vezes não vai se abaixa empurra e empurra e não vai é complicado então ó deixa eu ver se vocês conseguiram ver direitinho você tem que pegar a chave de fenda essa é uma das maneiras com muito cuidado você não vai puxar isso daqui pra fora que ele quebra você vai apertar apertar você vai tentar enfiar a chave de fenda lá dentro aí naturalmente já vai abaixar aqui ó aí você coloca um pouquinho mais aí ó vai abrir aqui um pouquinho você coloca a unha ou não não precisa colocar a unha não empurra aqui gente ó colocou a chave de fenda aqui ó aí você já vai empurrando não deu muito certo é só porque eu falei agora foi então é isso vamos lá de novo tem que fazer assim e empurrar um pouquinho pra baixo tá vendo fazer uma alavanca um pouquinho pra baixo vou de novo gente tá aqui aí você tem que ser uma chave de fenda fininha tá gente ó tem que ser fininha tá você vai é como se você fosse entrar com a chave de fenda aqui com muito cuidado que isso pode quebrar fez assim faz uma alavanca ó um pouquinho assim já solta agora é perigoso se você fizer e se você não tem prática com a chave de fenda você vai acabar quebrando a qualidade do ventilador não está boa tá então o que eu recomendo pra você você faz com a unha mesmo gente ó segura aqui daí aperta aqui ó você vai tentar puxar um pouco isso com cuidado e colocar isso empurrar tá vamos ver se eu consigo aí que além de tudo o ventilador ficar bambu ó ó lá tá vendo empurrei deixa eu tirar um pouquinho de zoom então é isso ó segura aqui e por trás faz assim tá deixa eu ver se tem algum outro ângulo que tem pra ver com a mão aqui eu tô com a mão esquerda aqui é difícil gente que eu eu não sou canhoto então fica complicado com a mão esquerda mas é isso botar de novo você vai segurar aqui com a unha aqui embaixo e apertar e apertar não empurrar só acho que já é o suficiente a partir do momento que você põe a unha aqui ó faz uma forcinha ele já abaixa um pouquinho aí você empurra e tenta abaixar um pouco também abaixando e empurrando gente é assim não é facinho não viu gente parece facinho mas não é facinho não tá e com a chave de fenda uma chave de fenda bem pequenininha bem fininha tá você vai colocar aqui como se você quisesse é entrar com ela mas sem fazer a alavanca pra cá não senão quebra tá gente é o contrário ó fazer de novo entrei aí ó a alavanca vai ser pra cá tá pra cá pra isso ir pra baixo ó ó lá tá vendo ó bem de levinho com muita suavidade gente tem que ter muita suavidade senão quebra aí você fala e agora quebrei tem solução ou você leva na assistência técnica e troca ou você pode colocar abraçadeiras de nylon aqui próximo você coloca uma abraçadeira de nylon eu tenho inclusive o vídeo que eu mostrei como fazer isso eu vou deixar o vídeo no link se eu esquecer vocês me lembrem mas então é isso gente como tirar e colocar a grade é uma dica simples tá gente a questão é tentar tentar se adaptar não desistir tem muitas pessoas que estão comprando o ventilador pela primeira vez e daí fazem ficam com medo de quebrar e falam não vou mais fazer e não pode ficar passando calor não gente vamos insistir com cuidado com calma e não pode usar também o ventilador sem grade não pode é muito perigoso se enrosca alguma coisa você não pode deixar nada perto do ventilador já começa por aí tem que estar afastado da parede não lembra se é 40 centímetros quanto que é mas tem que estar afastado mas se pega alguma coisa na hélice ele pega fogo não é brinquedo não o motor pega fogo já vi isso acontecer várias vezes eu sempre digo isso mas então é isso tenta com calma com calma respira e faz às vezes às vezes a gente quer fazer a coisa e a coisa acaba dando até nervoso na gente o segredo é a calma é manter a calma vou conseguir e consegue com calma porque a pessoa fala pô mas tudo isso para montar uma grade não é fácil às vezes a pessoa que está falando isso tem um arno o arno é fácil de montar a grade esse daqui não é eu pelo menos não acho nada fácil nem montar e nem desmontar e os de 30 centímetros para tirar a grade eu acho mais difícil ainda do que esse esse ainda que está soltando facinho gente os de 30 centímetros eu acho pior mas é isso aí então gente fica a dica aí de como tirar e colocar a grade espero que a dica seja útil se você gostou deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado do telescópio em receber notificações neste canal para receber novos vídeos se você gostou compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então isso aí amigos e lembrando de novo faça tudo com muita calma se você quiser usar o método da chave de fenda fazer alavanquinha tem que ser tudo com carinho devagarzinho se você fizer forte vai quebrar se você fizer alavanca ao contrário vai quebrar tá vou mostrar de novo isso daqui peraí deixa eu mudar ela aqui senão não vai dar pra ver mudar a câmera de posição o ventilador tem que estar de frente pra você tá gente esqueci desse detalhe importante se você colocar a chave de fenda aqui fizer assim isso daqui vai quebrar e daí ele não gruda mais aí você tem que comprar uma outra grade traseira ou colocar presilha de nylon tá a presilha de nylon vai bem porque ela não vai ficar andando por causa dessa grade aqui que vai mantê-la no lugar bonitinha tá então é isso ó você vai colocar e vai fazer uma alavanca pra baixo ó e puxando um pouquinho ao mesmo tempo jamais pra cá jamais que daí quebra tá vou fazer de novo tá vendo entrou se for muito grossa não vai dar certo tem que ser fininha pra ele entrar e empurrar o que eu peguei pra baixo aí você faz alavanca faz um pouquinho só o resto você já tira com a mão faz um por um assim com calma esse não é o jeito certo provavelmente de fazer mas fazendo devagar dá certo devagar gente o segredo é calma devagar tá fez fez com rapidez pegou uma chave de fenda muito grande uma alavanca vai quebrar então o o que eu sugiro é faça com a mão com a mão com a unha mesmo gente agora o pessoal tá lá 3 horas com a unha não consegue aí né aí vai de chave mesmo com muito cuidado né e mas com muito cuidado gente depois eu não digo porque eu não avisei vão falar ai eu quebrei o meu o minha travinha que você falou pra botar a chave de fenda ó não gente eu tô falando pra você ir com a unha a unha porque daí você não vai ter nem força suficiente pra quebrar com a unha você acaba quebrando sua unha mas não quebra ali é só pras pessoas que realmente não estão conseguindo com a unha que não é fácil não é fácil mesmo aí tudo bem você vai fazer com muito cuidado mas já sabendo que tem a possibilidade de quebrar poxa mas tem a possibilidade de quebrar na hora de pôr a hélice se você apertar demais o negócio racha no meio não é brinquedo não se você apertar na hora de botar ela fizer com força quebra não é fácil gente não é fácil precisa ter uma melhora urgente de qualidade se não daqui a pouco tudo que a gente for comprar você vai comprar e vai desmanchar na mão pelo amor de Deus né vamos melhorar e então enquanto não melhora a gente tem que fazer a nossa parte que é tomar muito cuidado muito cuidado mesmo fazer tudo com muito cuidado ver o encaixe de onde está em tudo no ventilador todo quando for montar e quando for desmontar também evitar ficar desmontando não tem essa necessidade tem gente que lava que lava não que passa a buchinha seca no motor todo mês não tem essa necessidade não é assim também a hélice pega a sujeira pega é chato pega muita sujeira mas daí você tira passa um um paninho na hélice já é o suficiente põe a grade de novo dificilmente ela pega a poeira atrás tão rápido geralmente é na frente daí já dá pra pra levar aí com uma limpeza boa né uma limpeza suficiente porque o problema é esse ficar desmontando 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 e não aguenta as peças não aguentam aí acaba quebrando mas então é isso aí é isso aí então amigos e até mais quebrando 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 quebrando